O nosso programa é com Alberto Santini Filho, mas antes quero falar para vocês da Escola Santista de Astrologia, que estará promovendo no dia 11 de outubro a viagem para o fenômeno de algodão. E no dia 19 de outubro o curso de Sinastria, comparação entre dois mapas astrológicos com o Jorge Ferreira Jorge. A Escola Santista de Astrologia fica na rua Goitacazes, número 8 Altos, e o telefone é 3284-9714. Muito bem, Neiro, que bom que você está aqui, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, Alberto, conta um pouquinho, o que houve que o Neiro foi te procurar? O Neiro era de Chapecó, de Santa Catarina, mas ele tem negócios aqui também em São Paulo, na Baixada, e ele acabou me conhecendo por intermédio de um ex-paciente que tinha se tratado comigo, e ele veio com alguns probleminhas emocionais, que não eram probleminhas, eram problemões, que na verdade ele estava com uma depressão profunda, estava com síndrome do pânico também, já bem afetado. Lembrava eu no meu passado. E aí, Neiro, o que aconteceu? Bom, eu teve uma época da minha vida, três, quatro meses atrás, que eu praticamente estou, graças a ele, que hoje eu estou aqui, bem, com saúde e com tudo, mas eu tive uma depressão, assim, terrível. E se não fosse só depressão, eu também tive o síndrome do pânico. Porque o síndrome do pânico me deixou, assim, na minha empresa, eu até peguei uma antipatia, as pessoas pegaram antipatia comigo, meus funcionários, até demitir alguns funcionários importantes da empresa, que hoje, graças ao tratamento que eu fiz com ele, quando eu vim a São Paulo, há uns dois meses atrás, eu tenho um amigo aqui em São Paulo, e esse amigo me indicou, que já fez o tratamento com o doutor Alberto Santini. Vamos lá, Neiro, faça o tratamento e tal. Eu fui e fiz. No meu primeiro mês, eu já comecei a sentir a diferença. Porque você, até então, tu não sente, mas as pessoas que convivem ao teu redor, elas sentem a tua diferença. O que você está, a tua melhora de vida. E, graças a Deus, eu fui melhorando, melhorando. Talvez, hoje, por exemplo, eu poderia não estar mais nem com a minha empresa. Poderia ter ido até para o fundo do buraco junto comigo. Ele estava associado também com tratamentos, com medicamentos alopáticos, inclusive controlados. Com tarja preta. Ele começou a baixar os tempos. E hoje você não toma mais nada? Não, hoje, graças a Deus, eu não tomo mais tarja preta. Eu tomava tarja preta, eu ficava mal, me dava efeito colateral. Eu tinha épocas que o síndrome do pânico é como se eu fosse morrer. Sabe? Tu é uma coisa assim que não tinha, não detectava em instrumentos, em exame, nada. Não aparecia nada. Mas eu parecia que eu ia morrer. Parecia que eu estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo, me salve, me salve. E nem desmaia, desmaia. Ele não desmaia nada, mas tu fica sem respiração, tu fica uma angústia. E o seu tratamento durou quanto tempo? O tratamento durou três meses. Foi rapidíssimo. Foi rapidíssimo, porque é um tratamento, para mim, sabe? Foi assim, um efeito, no primeiro mês. Inclusive, eu liguei para ele uma época e falei, olha, eu acho que eu não preciso mais ir aí. Porque eu já estou praticamente, estou bem. Aí ele não, você tem que terminar o tratamento. Porque, né, se tu começa, tu tem que começar e terminar. Claro, isso é importante. Não pode interromper na metade do tratamento. E aí... Tem uma explicação isso. Porque assim, os três, embora o sintoma fosse terrível, era um tratamento simples. Porque existem grupos também na avaliação que a gente divide as pessoas em grupos. equilibrados, bloqueados, desequilibrados e fora de padrão. Ele, embora estivesse com, assim, achando que era um hiper desequilibrado, o grupo dele era o bloqueio. Eu prefiro um bloqueado com muito sintoma do que, às vezes, desequilibrados, porque, às vezes, a pessoa pode ter um câncer e nem sabe. Tem gente que não tem sintoma com doenças sérias. Com certeza. O dele era assim, poucas peças para resolver um problema. É lógico que ele estava associado a outras técnicas. Não pedi para ele eliminar elas. Pelo contrário, vamos dividir para somar. A partir do momento que ele começou a melhorar, ele conversou com o profissional da área que foi baixando aos pouquinhos. E agora, praticamente, dá para tomar uma champanhe, né, Ney? É, agora... Olha, que coisa. Parabéns. Você quer ver? Teve há um tempo que eu, por exemplo, negócios, assim, da empresa, negócios importantes, eu perdi pela minha depressão, pela minha... Sabe, eu tinha medo até de sapo. Tinha medo de tudo. Sapo. Tem fazendas. É, é, é... Coisa assim, sabe? Um bichinho inofensível. Eu ficava mal. Hoje, pode aparecer um sapo, pode aparecer cobra, pode aparecer o que for. Que hoje não é mais problema, né? Hoje não é mais problema, hoje é uma solução. Hoje já virou uma solução. Então, graças a Deus também, até peço desculpa pelas pessoas que na época eu tratei mal e hoje, né, já recuperei até pessoas que eu mandei embora na época na empresa, eu mandei chamá-los de volta porque foi uma época que entenderam. O bom é que entenderam a minha situação que eu passei. Que coisa boa, parabéns, né? Vale mais do que muitos milhões, né? Vale mais uma aula boa do que o mundo inteiro, né? É verdade. Olha, Alberto, realmente, bom, eu também fiz o tratamento, acho que é esplêndido, me sinto muito bem. É, ele tem uma... Vamos dizer que o índice de satisfação é bastante grande. Não vou dizer que é 100%, porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. E ele era mil, milhão de vezes melhor que eu. Mas é uma porcentagem muito grande de satisfação. Uma coisa eu digo, eu não libero uma pessoa se não estiver quimicamente equilibrada. Ela gostando ou não. Agora, uma última pergunta que nós já estamos na hora. Quanto tempo isso dura? Como é que ela pode saber, depois de um tempo, se continua equilibrada quimicamente? Ah, não. Vai variar de metabolismo. É legal. É como uma piscina. De vez em quando é bom jogar um cloro. Então, só que não precisa esperar ela ficar suja. Então, de tempos em tempos, é legal fazer uma manutenção. Eu peço para fazer uma média de dois anos, dois anos e meio, três, assim, nesse prazo. Mas tem casos que volta cinco, dez, quinze anos depois e eu estou já dezoito para dezenove anos na área. Tem gente que volta dez, doze anos, quinze anos e depois e não precisa ainda. Varia muito de metabolismo. A própria alimentação tem elementos. Só que a partir do momento que eu estou equilibrado, eu absorvo melhor eles. E eu não desgasto só pelos alimentos. Olha só. Eu faço emoções, sentimentos. Dica final para o nosso telespectador. A minha dica é a mesma, tá? Que tenha Deus acima de tudo. Porque ele que me usa como instrumento. Se eu pudesse fazer tudo o que eu queria, juro por Deus, sabe o que eu queria? Não cobrar nada de ninguém, trabalhar de graça, ir nos hospitais, fazer um monte de coisas. Eu tenho uma espiritualidade que é, assim, muito grande, que eu acho que mudou a minha vida inteira. Mas fica um Deus acima de tudo, que é onde você encontra as respostas, onde homens não conseguem te dar. E muitas vezes é onde você encontra os milagres que ninguém faz, que até doenças que são incuráveis poderão ser. Muito legal. Muito obrigada. Neiro, muito bom ter você aqui. Muito obrigado também pelo convite, né? E eu queria falar, e o doutor aqui falou, que tem pacientes que ficam tempos que não precisam mais voltar, né? E eu espero que eu fique uns 30 anos sem precisar voltar mais. E que não me dê nunca mais nada. Com certeza. Isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado também. E você não deixe de entrar no www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você encontra dicas, sugestões, artigos. E você pode mandar suas perguntas, tanto para o doutor Alberto, quanto para o doutor Orlando Viscardi, doutor Rubens lá do SICOM. Enfim, entre no site que você vai ver muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.